Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana e estamos iniciando a nossa aula para os alunos do primeiro ano. E hoje, na nossa aula de história, nós iremos estudar a história do nome. Vamos começar? Bom, para que serve, criança, o nome? Vocês sabem? Todas as pessoas, ou os objetos, animais ou lugares, elas possuem um nome. E o nome, eles servem como identificação. Se alguém deseja, por exemplo, chamar uma pessoa e chamá-la pelo nome, com certeza, essa pessoa vai olhar de imediato. Por exemplo, na sala de aula, com a sua tia lá, a professora. Tem mais alguém que tenha o nome igual ao seu? E quando a professora chama, o que é que acontece? Acontece, todos que têm o mesmo nome igual irá olhar na mesma hora. Não é isso que acontece? Porém, se chamar por outro nome, essa pessoa não responderá. Então, crianças, o nome serve como identificação. O nosso nome, ele nos identifica. Então, todas as pessoas, elas têm um nome, como eu falei anteriormente para vocês. E às vezes, o nome, ele é formado por mais de uma palavra. Tem pessoas que possuem dois nomes próprios, como Carla Roberta, Luiz Fernando. Então, mas é importante saber, crianças, que além do nome, toda pessoa possui um sobrenome. E o nome completo de uma pessoa, ele é formado pelo nome e pelos seus sobrenomes. E sabendo também, crianças, que todas as pessoas têm direito de ter um nome desde o seu nascimento. Então, nós temos aqui o Paulo e a Amanda, que é o que identifica uma pessoa. Como eu falei anteriormente, o nome, ela nos identifica. Bom, a história do nome. Toda pessoa, ela tem uma identidade, seja pessoal, familiar, cultural ou religiosa. E é essa identidade, crianças, que nos diferenciam de uma pessoa e de outra. Mesmo que ambas sejam da mesma família, da mesma classe social, da mesma crença ou religião. A construção da identidade, ela tem início, muitas vezes, antes da criança nascer. Vocês sabiam que muitas vezes, quando a mamãe está ainda com a criança na barriga, ela já escolhe o nome para aquela criança, procura o significado, certo? E vocês conhecem a história do seu nome? Vocês já perguntaram para o papai, para a mamãe, qual é a história do seu nome? Quem escolheu o seu nome? Por que escolheu? Vocês sabem, conhecem o significado do seu nome? Tudo isso, crianças, faz parte da nossa história. Bom, as pessoas, elas são diferentes, certo? E essas diferenças fazem parte da nossa história e também da nossa identidade. Muitas vezes, o nosso nome já vem recheado de significados. E vocês? Sabe o significado do seu nome? Quem escolheu o seu nome? Vocês já procuraram saber? Então, procura saber aí com a mamãe ou com o papai, qual é o significado do seu nome? Quem escolheu o seu nome? E por que escolheu esse nome? Vocês gostam do nome de vocês, crianças? Bom, as respostas a essas perguntas tornam o nosso nome especial. Por que, crianças? Porque tudo isso faz parte da nossa história. E nós encontramos várias informações sobre o nosso nome, o nosso nascimento, nos documentos. E nós temos aqui um certidão de nascimento, que é criança, um dos primeiros documentos da criança, certo? E é também muito importante. No certidão de nascimento, aparece o seu nome completo, né? A data do seu nascimento, aparece o nome do seu pai completo, o nome da mamãe, o nome dos avós paternos, o nome dos avós maternos. Vocês sabem, né, crianças? Avós paternos são os pais dos seus pais. E os avós maternos são os pais de sua mãe, certo, crianças? Então, existem vários tipos de documentos e cada um são muito importantes. A certidão de nascimento é um documento importantíssimo. Como eu já falei pra vocês, ele é o primeiro registro da sua história. E vocês, já viram o seu certidão de nascimento? Ainda não? Então, assim que terminar a aula, pede aí pra mamãe e dá uma observada e confere as informações. Ok, crianças? A carteira de vacinação também é um documento muito importante que a criança possui. E é o segundo documento, né, que a criança, ela precisa ter para que seja feito o controle de quê? Das suas primeiras vacinações. Logo ao nascer, ainda na maternidade, a mamãe recebe a carteira de vacinação da criança. E na carteira de vacinação, ali, aparecem algumas informações importantíssimas. E é na carteira de vacinação que é possível, né, acompanhar o quê? A saúde, o crescimento da criança e também registrar as vacinas. Temos aqui a carteira de identidade, conhecida também como RG, certo? Vocês, crianças, já podem possuir a sua. Se vocês não têm, mas vocês já podem. É um direito seu, certo? Então, a carteira de identidade é o documento nacional de identificação. Além de conter na carteira de identidade a data de nascimento, a assinatura, a foto e a impressão digital do polegar direito, ela diz quem você é. Então, é um importante documento também, criança. Cada documento, ele é diferente um do outro. Sim, é diferente, mas todos eles registram parte da sua história. Bom, e vocês, conhece a sua história? Desde que você nasceu, muitas coisas aconteceram. Todos esses momentos fazem parte da sua história. Os documentos registram a sua história. Então, converse com seus familiares para saber sobre a sua história. Procure a sua certidão de nascimento, algumas fotografias, desenhos, roupas, brinquedos. Tudo isso faz parte da história. E chegamos ao nosso desafio de hoje. E no nosso desafio de hoje, com a ajuda de um adulto, vocês irão fazer um breve relato da história do seu nome. Quem escolheu o seu nome? Por que escolheu? Qual o significado do seu nome? Bons estudos! Até a próxima! Beijos! Tchau! 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 Tchau!